Rezemos hoje, no dia de São Pio, a trezena de São Pio, a Santa Chagas de Jesus. Ó Senhor Jesus, das vossas Santas Chagas, nos vem a misericórdia divina. Nós vos agradecemos por nos ter desdado São Pio de Petreutina, como nosso grande intercessor. Ele que carregou as vossas Santas Chagas, é exemplo de serenidade e força, nos momentos de provação e sofrimento. Por isso, por intercessão de São Pio de Petreutina, concedem-nos realizar neste mundo a nossa vocação e missão. E dai-nos a graça que tanto necessitamos. Pegue o seu cordãozinho agora, pegue a sua fita, aqueles que fizeram os treze dias. Os que não fizeram também podem pegar e vamos rezar pelas nossas intenções. São Padre Pio, rogai por nós. Pense na sua intenção, no seu pedido, a qual colocamos neste momento, diante da relíquia de São Padre Pio, que nós hoje, de fato, encerramos esta trezena no seu dia. Suas preces, suas intenções, suas principais necessidades. Rezemos. Jesus das Santas Chagas, que a exemplo de São Pio, possamos nos unir a vossa paixão, nos abrigar em vossas Santas Chagas, e desfrutar da vossa gloriosa ressurreição. São Pio, dai-nos mais amor a Eucaristia. São Pio, curai nossas feridas pela confissão. São Pio, fortalecei os enfermos. São Pio, animai a nossa vida de oração. São Pio, aumentai nossa confiança em Maria Santíssima. São Pio, ensinai-nos a obedecer as inspirações do nosso Anjo da Guarda. São Pio, ajudai-nos a rechaçar as investidas do maligno em nossa vida. São Pio, auxiliai as almas do purgatório. São Pio, rogai por nós. São Pio, rogai por nós. Amém. Santas Chagas de Jesus, vem de misericórdia de nós. Santas chagas de Jesus Tem de misericórdia de nós Santas chagas de Jesus Tem de misericórdia de nós Se você rezou por alguém, nesta fita, neste cordão Como pedido do nosso querido Padre Reginaldo Depois entregue a esta pessoa e diga Eu rezei por você, amém? Amém Acolha Senhor as preces que hoje nós vos apresentamos Tudo isso vos pedimos por Cristo Senhor nosso Amém